E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês, galera? Tô aqui na minha mão com o MacBook Air com processador M1. Primeiro o MacBook Air com processador M1, M1 padrão, M1 que a gente já tá acostumado. Será que vale a pena investir na sua grana no MacBook Air com M1 agora em 2022? É isso que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente tá aqui pra conversar sobre o MacBook Air com processador M1. MacBook Air que já tem quase dois anos desde o seu lançamento, M1 já tem quase dois anos desde o seu lançamento. E a Apple acabou de lançar o Mac Studio, aquele monstro, monstruoso com processador. M1 Max e M1 Ultra. Ano passado, final do ano passado, foi início desse ano, a Apple também lançou os novos MacBooks com processador M1 Pro. Então nós temos agora M1, que é o que tá presente nesse MacBook Air e no MacBook Pro que foi lançado junto com ele. Temos o M1 Pro, certo? Que já foi lançado lá nesse novo MacBook que inclusive já tem primeiras impressões dele. Vou colocar aqui no card. Depois temos o M1 Max e M1 Ultra. Ou seja, é uma diferença bem grande. Mas aí vocês me falam, André, mas será que o MacBook Air ainda dá pra ser utilizado? E é o seguinte, pessoal, dá pra ser utilizado porque o Dudu que tá ali operando a câmera usa um, né? Isso, Dudu? Ele usa o MacBook Air. Na verdade, esse MacBook Air aqui é dele, cara. Ele usa pra editar os nossos vídeos. Vídeos que são gravados em 4K. 4K 24 FPS. Então todos os vídeos que saem aqui no canal André Felipe são editados no MacBook Air com processador M1. Então já começa por aí. Sim, o MacBook Air com chip M1 é um monstro e dá pra ser utilizado tranquilamente em produções audiovisuais, entre outras coisas. Lembrando que se você quiser adquirir o seu MacBook com processador M1, você pode procurar a Hello iPhone, que é uma loja Apple, super parceira do meu canal. Uma loja 100% da minha confiança e você pode confiar também. E ó, a gente tá aqui com a meta de bater 200 mil inscritos no canal André Felipe. E pra bater essa meta, eu dependo de você que tá aí vendo esse vídeo. Então desce aqui embaixo, se inscreve se você gostar do meu conteúdo, obviamente, pra gente bater essa meta juntos. Beleza? Então eu vou contar com vocês. Continuando aqui, pessoal. O MacBook Air, ele é uma categoria de notebook diferenciada. Ele é um ultrabook. André, o que é um ultrabook? Ultrabook é justamente esse tipo de notebook que tem um perfil bem fininho, ultra fino, né? Que serve pra ele ser um pouco mais portátil, digamos assim. Isso quer dizer que você consegue levar ele pra cima e pra baixo sem maiores problemas. É uma máquina leve. É uma máquina que, ó, fica aqui na sua mão. Você pega uma mochila, coloca ali dentro da mochila e já era. Tá levando uma máquina potente pra onde você quiser, tá? Então, começando aqui pelo design. Nós temos aqui duas entradas USB do tipo C numa lateral. O que é um ponto negativo, tá, pessoal? É um ponto negativo. A Apple poderia ter colocado uma desse lado e uma do outro. O outro lado acaba não tendo nada, né? Só uma entradinha pra fone de ouvido aqui, tá? Então eu acho que faz falta. A Apple poderia ter colocado uma do lado, outra do outro. Porque, assim, você vai ter que utilizar adaptador. Se você quiser, por exemplo, utilizar ali um cartão SD, tá? Se você tiver um cartão SD e quiser utilizar ele, você tem que usar um adaptador pra passar os seus arquivos. Então esse é um ponto negativo do MacBook Air. Mas o design dele em si é um design clean, é um design leve, né? E é um design fácil de você carregar por aí. Beleza, né? A gente abre o MacBook Air. E aí a gente tem aqui, primeiramente, o seu teclado. Que é um teclado bacana, um teclado no padrão americano, obviamente. É um teclado raso, mas já é um teclado mais fundo do que o MacBook Air, além de meiaz de 2018, né? Que tinha o Butterfly. Aqui nós temos uma tecla que é relativamente funda, tá? Não é tão rasa quanto é as teclas lá dos outros MacBooks, ok? Temos ali leitor de impressão digital, certo? Então, assim, o teclado dele é um tecladinho bacana. O display dele é muito bom. Já é o display retina, tá? Aquele display que a Apple faz uma propaganda violentíssima. Então, ele já tem o display retina com 13.2 polegadas, se eu não me engano. Temos aqui o seu trackpad, que a Apple arrebenta em termos de trackpad, né? Ele tem uma sensibilidade muito alta, tá? Pra você navegar ali, ele é muito, muito bom. Tá, pessoal? O alto-falante fica voltado aqui pra cima. Ele tem um som legal. Não é um som, nossa, maravilhoso. Não, é um som, ok, um som legal, tá? Mas, bom, pra uma máquina que é uma máquina premium, né? É bacana, o sonzinho é bacana. Mais um ponto negativo do MacBook Air. Ele é uma máquina que possui resfriamento passivo. O MacBook Air tem resfriamento passivo. Uai, o que que quer dizer isso, André? Quer dizer que ele não tem coolers, ele não tem ventoinhas. Então, pessoal, o MacBook Air, ele costuma esquentar um pouco, dependendo da quantidade que você usar. Se você for usar ele por períodos longos, ele pode esquentar um pouquinho, aquecer um pouquinho. Principalmente nessa área aqui, que é a área que o processador fica, tá? Então, assim, se você quer uma máquina pra fazer vídeos muito longos, ou vídeos com muitas tracks, talvez seja melhor você optar pelo MacBook Pro. Porque o MacBook Pro tem ali uma ventilação ativa, tá? Não que isso seja um problema, não que isso seja... Ai, meu Deus, não dá pra usar. Não, pessoal, dá pra usar com certeza. Até porque o Dudu usa, tá? O Dudu usa. Ele edita, já editou... Porra, ele tá aqui comigo a... Ele já editou mais de 100 vídeos nesse MacBook aqui, ó. Mais de 100 vídeos desde quando ele começou a trabalhar aqui comigo, tá? Então, assim, ele sabe dizer... Esquenta, Dudu? Responde aí pra eles aí. Esquenta, né? Então, ele sabe que esquenta, mas... É... Não é muito, né? Dá pra usar de boa, né? Dá pra usar de boa. Enfim, esquenta, mas não é tanto. Isso quer dizer o quê, cara? Que é uma máquina portátil, mas que te dá uma usabilidade monstruosa no quesito desempenho, tá? Ele aquece um pouquinho, tá? Então, assim, já que eu tô falando de aquecer, já que eu tô falando de desempenho, vamos falar realmente aqui do desempenho dele. Essa é uma máquina, galera, que tem um processador M1, tá? Ele tem um processador M1 mais 8 GB de memória RAM, tá? O que que você pode ter aqui nessa máquina? Qual é a configuração que você pode ter nessa máquina? Você pode ter ele com um processador M1 de 7 ou 8 núcleos. Vai depender de qual você optar. Se for a opção 256 GB, ele tem 7 núcleos. Se for a opção de 512 GB, aí ele vai ter 8 núcleos. Onde é que eu tô arrastando o dedo aqui, ó? Então, se a gente entra aqui nesse projeto que nós temos aqui, vocês percebem que é um projeto bem complexo, tá, pessoal? Um projeto cheio de camadas. É um projeto que é repleto de arquivos, tá? Apertei no lugar errado aqui, mas é um projeto repleto de arquivos. E que o MacBook Air com M1 conseguiu exportar. Aqui a gente tá gravando, galera, um projeto em 3 câmeras, tá? 3 camadas de vídeo igual ao que a gente tá gravando aqui. Então é exatamente igual ao que a gente tá fazendo aqui agora. Eu olhando pra aquela câmera, Essa câmera aqui e gravando com a câmera de cima. Isso tudo em 4K a 24 fps. Então assim, o MacBook Air deu conta de fazer isso daí, cara. Deu conta de fazer isso daí. Teve que ativar a proxy, tá? Nesse projeto em específico teve que ativar a proxy. Outros projetos que são 4K em apenas duas faixas, não teve. Então, obviamente aqui também usando o Final Cut. Mas o próprio Premiere também já tá bem otimizado aqui pra rodar no MacBook com M1. Aqui é o preview, tá vendo? Aqui é o preview do vídeo, tá? Tá vendo? Ele deu uma engasgadinha. Tá vendo lá, ó? Vamos clicar aqui na frente pra ver o que que acontece. Ó lá, tá vendo? Tá rolando, tá? Tá rolando. Mas bota na cabeça de vocês que esse é um projeto muito pesado. Esse é um projeto que Máquinas Gamer ia chorar pra poder editar em outros programas de edição. E aqui ele tá indo relativamente bem. Pode-se dizer que ele tá indo bem, né, galera? Pode-se dizer que ele tá indo de boa aqui dentro desse projeto. Então se você tem dúvida se o MacBook Air é capaz de editar vídeos, cara, vai suave que você vai conseguir editar seus vídeos tranquilamente, sem problema nenhum, cara. E o que é mais interessante desse aparelho, que pelo fato dele ter a arquitetura ARM, né, que é essa arquitetura nova de celular, digamos assim, ele tem uma bateria que dura pra caramba. A bateria dele dura demais, cara. Por exemplo, se você estiver editando um vídeo, a bateria vai durar aí coisa de 6 horas em uma edição pesada, tranquilamente. Se você tiver um uso mais leve, você consegue ter até 12 horas de bateria. O que bate ali em qualquer computador da concorrência que tem um processador mais pesado, cara. Então assim, esse aqui realmente é um dos pontos mais positivos da máquina, né. O fato dele ter esse desempenho muito bom, certo? Ele tem um desempenho muito bom, um desempenho top mesmo. E o fato da bateria durar pra caramba. Se você pegar Macs mais antigos com a arquitetura x86, né, a arquitetura de computador mesmo, Intel, por exemplo, você vai perceber que eles gastam muito mais bateria. Até mesmo o MacBook Air mais antigo, que tinha uma bateria boa, a bateria dele não dura tanto quanto a bateria do MacBook Air com chip M1. Então assim, o que eu posso falar pra vocês aqui, pra finalizar, é que você pode sim investir a sua grana num MacBook Air com chip M1. Cara, vai suave, vai tranquilo, que o bicho vai te dar aqui uma usabilidade muito bacana ainda por um bom tempo. O Dudu ainda vai continuar usando o MacBook dele ainda por pelo menos mais um ano aí, até mudar pro MacBook um pouco mais top, né, dependendo da nossa exigência aqui de produção. Mas enfim, cara, na minha opinião, vale sim muito a pena você investir a sua grana nessa máquina. Vão aparecer dois vídeos aqui no final pra você continuar dentro do canal André Felipe. É isso aí, muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.